Música Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quarta-feira, dia 1º de abril. A gente começa o Radar curtindo um papo que a Fernanda Fel teve com o Akira Spritzer. Ele é considerado, aí já há bastante tempo, há mais ou menos 12 anos, o melhor baterista de heavy metal. Então confere aí nessa matéria da Fernanda Fel, só para começar o Radar de hoje. Música 13 anos consecutivos como o melhor baterista de heavy metal do Brasil. Uns 30 anos de carreira, se a gente for contar tudo, né? Tem como resumir os principais momentos aí desses anos todos de trabalho? Eu acho que o principal momento foi quando eu decidi me mudar de Foz do Iguaçu para Porto Alegre por causa daquela cena musical que estava acontecendo aqui, daquela coletânea rock grande do sul, que tinha TNT, engenheiros, Defala, garotos da rua e replicantes. Então aquele momento foi importante assim, que eu saí de uma cidade muito pequena, onde não existia uma cena e eu vim para uma capital que estava fervilhando a cena. Quando uma banda tem uma história, como é o caso do Hangar, que tem cinco discos de estúdio, que já fez muitos shows, então tem uma química que funciona muito bem com aquelas pessoas. E quando eu toco com outras bandas, o processo de composição, a forma que eu toco é diferente, porque eu preciso de ser de expectativa das pessoas que estão trabalhando naquele projeto junto comigo. Então tem uma diferença bastante grande e eu procuro não misturar os assuntos. Eu sou um Aquiles quando eu toco com o Hangar, um outro Aquiles quando eu toco com o Tony McAlpine, com o Primal Fear e com o Noturno. Então eu consigo perceber essa diferença grande e isso é bem interessante para os fãs de música pesada, porque eles também são bem atentos e eles percebem que existe diferença entre as bandas que eu estou trabalhando. O Hangar é muito mais velocidade, né? Brutalidade. O Noturno é uma coisa... é uma banda que não dá para você rotular, porque ela surgiu com uma proposta bem inovadora. O Tony McAlpine, que é um guitarista americano que surgiu nos anos 80, ele é um cara virtuoso. Então a música dele já não é mais tão rápida, é muito mais progressiva. E o Primal Fear é uma banda de heavy metal tradicional, que é o que as pessoas chamam de true metal. Muitas vezes as pessoas veem um prêmio de uma forma individual e aquilo ali, eu posso te falar, que é cada gota de suor que caiu nesses últimos 30 anos enquanto eu estava praticando, né? Então eu fui agraciado no ano passado. O meu DVD, Top 100 Drum Fills, foi eleito o melhor DVD educacional pela revista Modern Drama Americana, que é a bíblia da bateria, né? Em 2011 eu tive a chance de ser o primeiro batera de metal do Brasil a tocar no festival, que foi registrado em DVD. Ou seja, quando você entra num ranking dessa revista, ou quando você toca no festival dessa revista, não existe ponto mais alto que você possa ir como baterista, né? O mais importante é você encontrar uma coisa que não tenha sido feita ainda. Estudar uma coisa e sempre pensar no coletivo, como banda. E o principal é você ter foco, entendeu? Se você não tem foco do que você quer, hoje em dia o que eu vivo era o que eu queria quando eu tinha 16 anos. O meu sonho era ter uma banda de metal e viajar o mundo inteiro tocando com os meus grandes ídolos, né? Então isso aí aconteceu nos últimos 5 ou 7 anos, assim, muita coisa legal aconteceu. E eu fico feliz de poder representar o Brasil, de representar o povo gaúcho, de representar o povo paranaense, porque apesar de eu ser africano, a minha cultura foi formada no Paraná e no Rio Grande do Sul, entendeu? O Angar acabou de lançar um best-off que resume os primeiros 15 anos da banda. O Noturnal acabou de gravar o disco novo. Eu tenho uma turnê com o Noturnal, com a Adrenaline Mobi, aqui no Brasil, de 8 datas em maio. Assim que acabar essa turnê, eu vou para uma turnê norte-americana com o Tony McAlpine, que vai lançar o disco que eu gravei com ele o ano passado, em abril desse ano. E a gente vai fazer praticamente 40 dias de turnê pelos Estados Unidos, entre maio e junho. Depois de junho, eu vou para a Europa para tocar nos festivais de verão com o Prime of Fear. E depois gravar finalmente o disco. E antes disso, dessas coisas novas que estão acontecendo com o Prime of Fear, tem a minha estreia com o Prime of Fear aqui no Brasil, que a gente vai tocar no Monster of Rock em São Paulo. Então vai ser bem legal, assim. O primeiro show com uma banda que tem muitos fãs aqui no Brasil, o meu primeiro show com eles vai ser num estádio em São Paulo. Então eu estou bem ansioso, assim. Eu acho que vai ser bem legal. Vai ser uma coisa que vai ficar na história e vai ser um momento muito importante. Não só meu, mas eu acho que é muito importante para todos aqueles músicos brasileiros que querem fazer alguma coisa mais do que simplesmente estar em uma banda. Então eu tenho certeza que isso vai ser motivo de inspiração para muita gente. Porque, como eu sempre falo, eu não tenho nada de especial em relação aos outros músicos. A diferença, a maior diferença que eu tenho é que eu realmente tenho foco e eu vou nas coisas até o fim. Bom, muito legal essas dicas aí, né? Para quem quer tocar um instrumento, para quem quer tocar um projeto musical. Realmente a gente tem que ter foco e insistir. No programa de hoje a gente está recebendo a banda Quarto Astral que vem lá de Pernambuco. E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo certo. Bom receber vocês aqui no programa. Cara, vocês quase aparecendo no programa. Antes de virem aqui ao vivo, a gente tem um quadro chamado Radar Apresenta. A gente teve a banda Tagore, que eu acho que é lá da área de vocês, também de Bajos. Que também é lá mais ou menos da região... Vocês moram aonde lá, Carimpernambuco? A gente mora em Candejo. Chega mais aqui no microfone também. A gente mora em Candejo, na cidade de Jaboatão, que é vizinha de Recife. A gente conhece o pessoal da Tagore também, é de Recife mesmo, pessoal de boa viagem. Aí todo mundo está ali por perto, né, tirando o som. Legal. E como é que essa cena lá, cara, a cena... Vocês fazem um som mais rock mesmo, né? Com influência do rock dos anos 60, 70, psicodelia, rock progressivo. Como é que é essa cena? Porque a gente sabe que a cena cultural, musical é bem forte, né, em Pernambuco. Mas para vocês que não tem essa veia tão regional na música de vocês, como é que funciona isso? Sim, também tem muita banda alternativa, digamos assim, para o lado de lá, né? Tem a Tagore, tem o Anjo Gabriel, tem a Capora, tem diversas bandas. E o pessoal sempre tenta se movimentar lá por conta própria, porque é meio difícil às vezes tocar, o incentivo de espaço, então o pessoal às vezes toca por tocar mesmo, pela vontade, pela raça mesmo lá. Pelo menos as bandas independentes. Eu tô longe aqui. Pelo menos as bandas independentes são nesse estilo assim, que o pessoal trabalha lá, né? Cara, e os espaços para show, como é que funciona? A gente conhece o Abriu Pro Rock, o Recplay também, que são grandes festivais. Recbeat, né? Recbeat, é. E como é que funciona para vocês tocarem o som de vocês? São esses festivais? Não, tem esses portais, digamos, de divulgação, que são esses festivais, mas a gente particularmente não conta muito com isso, tanto que a gente tá tentando sempre sair do estado. E a música da gente, assim, tem sido bem aceita, assim, na última turnê que a gente fez no ano passado. A gente passou por aqui também, em Porto Alegre, passou por Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, e a receptividade foi ótima, Natal também. E a gente tá sempre, cada vez mais, tendo esse retorno do público, e a gente tem estado bem feliz com isso aí, que tem tido uns resultados bons fora do estado. E lá a gente tá também na guerra pra produzir show por conta própria. Tem show agora dia 17, que a gente mesmo tá produzindo, tá metendo as caras, tá tentando chamar a Anjo Gabriel, uma bombe. Então tem outras bandas de lá que também estão nesse mesmo desafio da gente, tá produzindo as coisas por conta própria, assim. Legal, no programa de hoje vocês vão estar curtindo o som da Quarta Astral, mas hoje tem show ao vivo também aqui em Porto Alegre, né? Vocês vão estar saindo aqui do radar e já vão passar som, né? Já direto pra passar de som, exatamente. Onde é o show hoje, cara? É no Bar Parafernália, a partir das 9 da noite, 9, 10 horas, junto com a Baby Buddas também, que é outra banda que vai tocar com a gente lá. A galera conhece ali na Cidade Baixa, ali na João Alfredo 425. Vamos curtir um som, cara, depois a gente faz um intervalo no radar, e depois a gente bate mais um papo aí sobre a trajetória musical de vocês e curte mais música. Vamos nessa, então. Quarta Astral no radar de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atrás da aldeão 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 É isso aí! Estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira. Estamos também ao Ao vivo, direto aqui dos estúdios da TVE, faltando agora 12 minutos para as 7 horas da noite. O Sana está conferindo, está errado aí o horário, Sana? Está adiantado? Faltam 13? Beleza, então por aí 12, 13 minutos para as 7 horas da noite. A gente está recebendo hoje a banda Quarto Astral, que vem lá de Pernambuco, do bairro Candeias, é isso? É isso mesmo, Candeias. Parte litoral lá de Pernambuco. É um bairro litoral da Zona Sul, lá de Pernambuco, perto de várias praias, assim, lindas, assim, lindíssimas. O lugar ótimo de se ver. Vou passear lá na cidade de vocês. Pode ir, está convidado, a gente dá uma pedalada lá. Legal. Conhecer a Ola. Cara, e lá na região de vocês, vocês agitam bastante por lá, né? Fora o trabalho com a banda, vocês têm um coletivo para fazer inúmeros trabalhos artísticos juntos. A gente tem uma produtora, né, que é a Quarta Astral Produções, que a gente pega várias bandas lá da cena e grava vídeo, faz áudio também, monta um material audiovisual para a galera botar para frente, conseguir show e tentar fomentar, assim, é o nosso jeito de ajudar lá a cena, assim, porque todo mundo trabalha, eu edito vídeo, capto áudio. Também tem os amigos que são as câmeras, então a gente está sempre trabalhando junto para conseguir estar melhor nessa área e poder estar ajudando também as bandas dos amigos da gente, né, que a gente acredita também no som. Pô, nosso colega Gabi aí, que garimpa bastante coisa para fazer o Radar Apresenta Disso, manda um material para a gente aí. Nossa, manda sim. O que não falta é vídeo na internet. Tem um canal lá que é chamado Câmbio Sonoro, que é um canal que é o programa da Quarta Astral Produções, direcionado só para as bandas locais de lá. E também outras bandas, quando a gente foi na turnê da gente com a Rádio Moscou, a gente também filmou o pessoal, aí botou lá também no programa, então... Teve uma chilena também, uma amiga da gente, que foi lá, que é baixista, muito boa, que também a gente gravou, então... Bom, um grande abraço ao pessoal de Pernambuco, quem está assistindo a gente via internet. Quem não sabe, dá para assistir também via internet, Radar... Radar não, tve.com.br. Vai lá e assiste a TV ao vivo. Cara, e os registros de vocês, como é que está, cara? Vocês já têm EP, álbum gravado? Então, a gente tem um EP gravado, um CD e DVD que a gente fez na Praia do Paraíso, que também é lá no litoral da Zona Sul de Pernambuco, e tem um disco novo que a gente lançou agora, ano passado, né, que a gente lançou em turnê. E o DVD a gente conseguiu mais de 20 pessoas, 20 amigos que ajudaram, foram três estudos de gravação de áudio, foram seis, sete câmeras, jornalistas, um monte de gente que veio lá para ajudar a gente, a gente conseguiu tudo de graça, no esforço lá, tentando... E esse DVD vocês levam nos shows? A gente leva, acabou as edições agora, né, porque a gente gravou em 2010, lançou em 2012, e agora a gente está no disco novo, e a gente já está focando em gravar outro disco, um disco novo, a gente vai lançar um single assim que a gente voltar dessa turnê, que já está gravado lá em Pernambuco. O último é Quarto Astral na Quinta Dimensão? Exatamente. Foi lançado ano passado. Exatamente. Produção de vocês, tudo? Não, isso foi uma gravação pela Faculdade Aézio, que foi um trabalho de conclusão de amigo da gente, Javi Moreno, que foi o trabalho de conclusão dele, então ele conseguiu escrever lá o projeto para gravar a gente, e foi aprovado, a gente foi lá nos estúdios da faculdade, a gente gravou esse disco e mandou mixar fora do país e tal, e está aí o resultado, né, o pessoal pode conferir na internet. Utiliza tudo para o pessoal assistir, baixar, o DVD Árvore está inteiro na internet, o pessoal assistir com o making-off, mostrando como foi a produção, produção colaborativa, a gente no making-off buscou tratar mesmo, como é lá, quais as câmeras a gente usou, a dificuldade, a chuva que a gente teve que pegar lá para tirar os equipamentos da beira da praia ali, e tudo isso é um grande aprendizado, né? Legal. O Quarto Astral na Quinta Dimensão também está todo disponível para baixar, para ouvir no nosso site, quartoastral.com. Experimentalismo vem sendo uma tendência de vocês, vocês chegaram a gravar um direto ao vivo, né, cara, sem edições, um dos EPs de vocês, né? Foi, foi, foi um EP mais antigo, eu acho, da gente, e também no DVD foi a mesma coisa, a gente fez dois takes no máximo das músicas, e foi... Para pegar esse clima de banda mesmo ao vivo. E tudo que a gente foi fazendo nas gravações foi tudo solo improvisado, teve trechos improvisados, então, e às vezes eu acabo copiando aqui do que eu já gravei, que eu, pô, gostei tanto da energia de estar ali gravando, e cada vez que a gente vai tocando em um lugar diferente, assim, massa, a gente também procura experimentar no show para poder dar novos ares para a banda. As energias de cada lugar que a gente vai tocando vão vindo para a nossa música, né? Para a matéria, para o baixo. E aí é legal quando isso reflete no show, né? Porque não é aquela coisa robótica, né? É, exatamente, é a intenção da gente, né? Legal. Cara, quero agradecer a presença de vocês aqui no Radar de hoje, então, tem show hoje, né? No Bar Parafernalha. Exatamente. Ali na João Alfredo, na Cidade Baixa, e tem mais outros shows. Amanhã em Panambi, não é isso? Amanhã a gente toca em Panambi, no Pobit Rende. Depois de amanhã em Santa Maria. No Moto Garage. No Moto Garage. E no sábado no Pira Rural. Festival legal da região aí. Uma agenda bem legal aqui no Rio Grande do Sul. Mais uma vez agradecendo, o som de vocês está muito legal, parabéns pelo som, cara. E vamos curtir mais o som aí para finalizar a participação de vocês no Radar de hoje. Tá certo, queria agradecer a equipe todinha técnica aí, que é muito boa pela atenção, você também, e o pessoal que convidou a gente. O pessoal que está produzindo nossos shows aqui, o Panamá Discos e a Gancho Produções, nossa vinda aqui para o Rio Grande do Sul. E a turma lá de Recife, que sempre ajuda a gente, lá de Pernambuco. E a banda Rinoceronte também, que foi o pessoal que arrastou a gente para cá. Desde o primeiro show, a gente só veio porque eles deram essa força para a gente. Beleza, bom de som, pessoal. Valeu. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.